Que categoria, que, que categoria Já estamos de volta a Futebol Esporte Show Obrigado demais pela sua audiência, viu fera? É muito bom ter você aqui com a gente Obrigado você que escolhe, você que prefere a TV Sorocaba SBT Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Bom, e durante toda a semana você manda o seu recado pelas redes sociais Eu leio todos Vai lá, tem o Instagram, Facebook, nosso canal do Youtube LinkedIn, arroba Marcel Capreti, C-A-P-R-E-T-Z Não importa a plataforma, o que importa é você interagindo conosco Pode mandar, viu? Seu comentário, sua crítica, sua cornetada Que é você que brilha Primeira pergunta na tela Ó, a pergunta que chegou aqui pra mim Deixa eu ver, do César, de César Olange Marcel, de quem é a culpa pela eliminação do Corinthians? César, obrigado pela sua pergunta César Olange, hein? Que cidade maravilhosa, aí só tem fera, parece uma selva Bom, mas é o seguinte A culpa da eliminação, não tem um só culpado, tá? O Corinthians vai cumprir tabela na última rodada do Campeonato Paulista Por vários fatores Essa eliminação precoce Primeiro, começa com a gestão Augusto Melo, novo presidente do Corinthians Totalmente perdido Lambança atrás de lambança Isso gera uma insatisfação Gera um clima de insegurança Que vai aparecer dentro de campo Não tem jeito E aí, nas quatro linhas Mudança de treinador Como que na primeira fase do Paulistão Um time grande muda de técnico O Mano Menezes fez toda a pré-temporada E o Antônio Oliveira é que tá tocando o barco agora E depois, pra terminar, o nível dos jogadores O time do Corinthians é fraco tecnicamente Os reforços que vieram são medianos Não tem ninguém que chega pra decidir Tudo isso junto, coloca no liquidificador E bate, dá o Corinthians eliminado na primeira fase Que beleza, hein? Mais perguntas? Coloca na tela a segunda pergunta aí Deixa eu ver, ó Pergunta que chegou do Odair de Ibiuna Marcel, falta um centroavante de peso para o Palmeiras? Odair, obrigado pela sua pergunta Ibiuna é tudo nosso, hein? Agora, eu gosto muito do Flaco Lopes Flaco Lopes, argentino Já tá há um bom tempo no Palmeiras Chegou em 2022, no meio ali do ano É bom jogador Não é o novo Evair Não é um craque Mas é um cara que pode ajudar Flaco Lopes consegue ser o centroavante Joga até como um meio armador Vindo de trás Junto com o Hendrick ali Pode dar muito certo E quando o Dudu voltar Aí o Verdão vai ficar ainda mais forte Então esse negócio aí de que o Palmeiras não contrata Que tá faltando jogador Calma, torcedor O Palmeiras tem o melhor time do Brasil Vamos com mais perguntas? Futebol, esporte e show TV Sorocaba, SBT Vai lá Deixa eu ver, ó Terceira pergunta que chegou aqui pra mim É do... Ah, da Mariana De Buri Marcel, por que você critica tanto o Rames Rodrigues? Mariana, Buri, obrigado pela sua pergunta Agora é o seguinte Eu critico o Rames Rodrigues Primeiro porque ele não mostrou nenhum comprometimento com a camisa de São Paulo Poxa, chegou o ano passado E quis na garganta, no grito Ganhar uma vaga como titular na Copa do Brasil Ficou bravinho porque não jogou as finais Poxa, o Dorival Júnior, que era o técnico na época Não colocou por quê? Porque o Rames não tava bem O técnico quer ganhar Se tem um jogador que pode ajudá-lo a ganhar O técnico vai colocar Aí o Rames ficou bravinho Beleza Aí no começo do ano Viu que com o Thiago Carpini não ia jogar Nem viajou pra Belo Horizonte na final da Supercopa Então você vai esperar o quê? Aí pediu desculpa Voltou Tem uma multa pra pagar Eu não boto muita fé Esses bons jogos que ele tá fazendo Esses minutos, na verdade Ainda não me convencem, viu? Qualidade ele tem Mas quando o bicho pegar Eu duvido que ele vai aguentar Ele vai arrumar algum problema Alguma confusão E pra mim não vai ajudar o São Paulo Bom, Fer, então é isso A sua pergunta não entrou nessa semana Fica sossegado Continua mandando Vai lá no arroba marcial capretes Quem sabe na semana que vem Eu não posso ler a sua pergunta, hein? Bom, mais um intervalo comercial Rapidinho Não demora nada No próximo bloco Vamos falar sobre yoga A gente já volta Agora eu tenho um recado para você Que assim como eu É apaixonado por sorvetes Ou melhor Você que é apaixonado por alegria E felicidade Afinal O sorvete representa tudo isso Na nossa vida Não é mesmo? Eu quero falar da Vivoli Sorvetes Olha A Vivoli está com um portfólio enorme E super variado Sorvetes irresistíveis Produzidos com qualidade E excelência É tanta coisa boa Que eu nem sei qual é O meu favorito É incrível Eu gosto de tudo que a Vivoli produz Que categoria, hein? E você? Também que tem o seu negócio Ali conheça o comodato da Vivoli Leve a Vivoli para o seu mercado E tenha um freezer Vivoli no seu negócio Já pensou? Fica aqui então o meu convite Para você provar Para você conhecer a Vivoli Sorvetes Essa marca que tem crescido tanto Em todo o estado de São Paulo, hein? Acesse agora www.vivolisorvetes.com.br www.vivolisorvetes.com.br Ou acesse nas redes sociais Arroba Vivoli Sorvetes Fechado, fera? Sorvetes Vivoli Aqui tem sabor de verdade Você que busca imóveis em Jundiaí e região Atendemos desde o aconchegante até o luxuoso E te acompanhamos em todo o processo Somos uma equipe especializada Com excelência no atendimento E com foco em você Eu sou o Lucas Somos da Venda Rápida Imóveis E estamos há 7 anos conectando compradores e vendedores Não vendemos imóveis Realizamos sonhos Todas são chamadas de pizzas Mas existe a incomparável super pizza pan Uma verdadeira explosão de sabores Com assinatura de grandes chefes renomados Pizzas de frango e de costela defumada Salmão temaki Pizza de churrasco E a maravilhosa costela cuispe barbecue Peça pelo delivery São 21 lojas E venha nos visitar No maravilhoso rodízio em Jundiaí e Sorocaba Saiba mais no Arroba Super Pizza Pan A Clínica Ferraz É uma clínica de dermatologia E estética avançada Estamos no mercado há 6 anos E oferecemos o que há De mais moderno Eficaz e seguro Nos tratamentos faciais e corporais Temos duas unidades na cidade de Jundiaí Uma na região central E uma na região do bairro do Eloy Chaves Venha nos fazer uma visita E descubra todo o potencial que existe em você Badaioca Sanduíche Shop Qualidade incrível nos sabores Atendimento e ambiente diferenciados Venha conhecer Rua Barão de Tefé 529 Jardim Ana Maria Jundiaí E acesse nas redes sociais Badaioca Sanduíche Cromata Pintura Predial Comercial e Industrial Soluções de fachadas prediais Conte com uma estrutura profissional A melhor de toda a região Cromata Sinônimo de qualidade Agilidade Organização e eficiência Clínica de estética referência em São Paulo Agora em Jundiaí A pró-estética oferece tratamentos de ponta Últimas tecnologias Como Ultraformer, Sizer, MPT e Endolift Tratamentos que são excelentes Para te entregar bons resultados Estamos localizados na Rua Anchieta 694, centro de Jundiaí Uma das melhores clínicas agora em Jundiaí Venha conhecer Concrebem Concreto Usinado Maior velocidade no transporte E na aplicação do concreto Garantia de qualidade, segurança E uma eficiente estrutura de pós-venda Em Jundiaí, região A Concrebem fornece um dos melhores Concretos usinados do Brasil Atendemos obras grandes e complexas E também fornecemos concreto usinado Para todos os tipos de obras Concrebem Concreto Usinado Qualidade e confiança para a sua obra Você, descendente de italiano Já conhece a Terra Nostra Cidadania? Descubra suas raízes com quem entende do assunto Líder em reconhecimento de cidadania italiana Por mais de 23 anos A Terra Nostra é a única assessoria A garantir em cartório Que se o seu pedido não for aceito Devolverá 100% dos valores dos honorários Terra Nostra Cidadania Sua parceira no reconhecimento Da cidadania italiana A boutique da Tilápia Pescados Está no mercado desde 2016 E trabalha com pescados E frutos do mar ultracongelados Vindos de Santa Catarina semanalmente Temos em nossa loja Em torno de 120 produtos Incluindo pescados de água doce Água salgada Peixes temperados e petiscos Loja aberta de terça a sábado Na Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini 1151 Com amplo estacionamento Siga nosso Instagram Para ficar por dentro das promoções e novidades Arroba a boutique da Tilápia Pescados Você está cansado de torrar o seu dinheiro Com marketing digital que não traz resultados? Vem comigo que eu vou te apresentar Uma agência diferenciada A Você Digital A Você Digital É uma agência focada em resultados Temos mais de 6 anos de experiência E mais de 600 empresas atendidas Você quer ter resultados surpreendentes Para a sua empresa? Traga seu negócio para a Você Digital